Pessoal, quero mostrar aqui pra vocês um ponto na auriculoterapia. É um ponto muito importante chamado neurastenia ou ponto da alegria. Aqui nós temos o tragos, o antitragos e a região intertranginosa. Logo abaixo dela, na região medial, aqui nós temos o ponto alegria ou neurastenia. É um ponto que promove muito bem-estar, qualidade de vida, ele promove alegria. Então, se você está com um paciente em tratamento de depressão, esse ponto deve ser associado juntamente com o seu protocolo. Como sempre repetimos aqui, não existem protocolos específicos dentro da auriculoterapia. Nós devemos, então, fazer uma avaliação minuciosa do nosso paciente e traçar um protocolo que visa buscar o melhor resultado. E aqui, então, esse é um ponto que você pode utilizar ele quando o paciente está muito desanimado, que o paciente está com um quadro de depressão, de tristeza, de melancolia, para auxiliar na melhora do paciente. É uma região que trabalha as questões psíquicas, ponto neurastenia ou ponto alegria. Então, você pode usar para todas essas questões na auriculoterapia.